Em visita ao Tajiquistão, o presidente russo respondeu às acusações de Washington relativas ao envio de equipamento militar e soldados para o norte da Síria. Vladimir Putin defende a sua estratégia para o país e acredita que sem o seu apoio a Bashar al-Assad, a crise migratória seria ainda pior. Apoiamos o governo sírio, tenho de frisá-lo, porque ele enfrenta uma agressão terrorista. Disponibilizamos militares e apoio técnico e continuaremos a fazê-lo se necessário e pedimos aos outros países que se juntem a nós. Oficialmente, a Rússia está presente militarmente na Síria apenas no porto de Tartuz, um dos redutos de Bashar al-Assad. Esta base russa é a única que o país tem no mar Mediterrâneo e data da Guerra Fria. Mas de acordo com várias fontes, incluindo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, as Forças Armadas Russas estão a aumentar o número de pistas nos aeroportos de Amimim e Amidia para permitir a aterragem de aeronaves em grande escala. A mesma fonte garante que equipamento e militares russos desembarcaram em Amimim nas últimas semanas. Segundo a agência de notícias Reuters, citando fontes ocidentais e russas, Moscou está a enviar sistemas de artilharia antiaérea móvel para a Síria, que serão operados principalmente pelo exército russo. Este sistema não poderá servir, pelo menos para já, para combater o autoproclamado Estado Islâmico, que não dispõe de aviões. Ainda assim, o discurso russo mantém-se. Há naturalmente equipamentos militares que estão a caminho e outros que serão enviados para a Síria, que são inevitavelmente acompanhados por especialistas russos, que ajudam a ajustar o equipamento, treinam os militares sírios. Não há nenhum mistério ou segredo nisso. Para os Estados Unidos, as intenções russas não são claras e num sítio na internet da Bielorrússia, que se diz independente, foram publicadas fotografias de soldados russos alegadamente na Síria. Fontes libanesas terão garantido à Reuters que as tropas russas estão a participar nos combates. Ao lado de Assad, Moscou não comenta a informação.